Você está ouvindo o Eco Tributário, seu podcast com as novidades mais importantes que aconteceram na última semana, nas áreas fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Esse programa está disponível no YouTube e nas principais plataformas de streaming, Spotify, SoundCloud, Deezer e Amazon Music. Um oferecimento EcoNet Editora, a informação por completo. Está no ar o Eco Tributário. Agradeço a sua companhia no episódio dessa semana. Eu sou a Mariana Dal Negro e apresento o seu podcast semanal para todo o país. No episódio de hoje, vou receber o William Caldas, que é consultor trabalhista aqui da Econet, para conversarmos sobre um assunto que está dando o que falar. O caso Larissa Manoela. Só se fala disso. E claro, nós também queremos conversar sobre isso. Bom dia, William. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Mari. Bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço o convite. Antes de tudo, vamos começar com um breve contexto do que é o caso Larissa Manoela. Vamos explicar certinho para aqueles que foram abduzidos nos últimos dias ou então estavam fora do país. Ah, isso é verdade, Mari. Mas se tiver alguém aqui que não sabe da situação da Larissa, vamos contextualizar. Brincadeiras à parte, vamos lá. A Larissa Manoela é uma atriz, modelo e cantora de 22 anos que tem 18 anos de carreira. Ela foi no Fantástico para falar sobre o controle dos pais quanto ao patrimônio dela. Mostrando como, apesar de ter recebido milhões ao longo da carreira, a atriz tinha acesso a apenas uma pequena quantidade do que recebia. Então, ela decidiu expor esse caso em rede nacional. Foi uma matéria que parou o país, né? Uma questão bem delicada. A Larissa abriu mão do seu patrimônio ao roupeio com os pais. E claro, essa atitude levantou uma grande discussão sobre o direito ao patrimônio proveniente do trabalho de artistas mirins. Ah, William, é aí que tem muita gente com a cabeça fervilhando de dúvidas. Por exemplo, sei que tem leis que proíbem o trabalho infantil, beleza? Mas como tem tantas crianças trabalhando em filmes, comerciais, novelas, a legislação não vale para essas crianças? Ótima questão, Mari. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho infantil é proibido até os 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Mas em casos de artistas mirins, que atuam em projetos como comerciais, filmes e novelas, existe uma análise caso a caso feita pela justiça. Tem a exigência de autorização judicial, mas tem a possibilidade de acontecer. Ah, entendi. Então, se a justiça autorizar esse trabalho do artista mirins, está dentro da lei. Isso mesmo. Tudo na legalidade, de acordo com a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho. Mas, para isso, no momento da solicitação dessa autorização, poderá ser exigida a comprovação dos documentos pessoais da criança ou adolescente, dos representantes legais, o alvará de funcionamento da empresa que vai contratar a criança ou adolescente, o contrato social da empresa criada pela família para a criança ser contratada, o comprovante de conta-poupança em nome da criança ou adolescente, entre outros documentos que comprovam, por exemplo, matrícula e frequência escolar da criança. Eu acho muito importante essa questão da frequência escolar da criança. É, de certa forma, uma garantia que a criança continua tendo acesso aos estudos, né? Sim, com certeza. Certo, William. Mas, vendo toda a repercussão desse caso da Larissa, que não tem acesso ao próprio dinheiro, tem alguma lei que diz como que esse dinheiro precisa ser administrado? Ou os pais da Larissa têm o direito de interferir no patrimônio dela? Mas, o artigo 1693 do Código Civil determina que a administração dos bens dos filhos menores de 18 anos é de responsabilidade dos pais da criança. Mas, a legislação brasileira não é muito clara quanto essa questão. Não diz exatamente como essa questão financeira precisa ser conduzida. O juiz pode, por exemplo, definir que a maior parte dos rendimentos dessa criança sejam colocados em uma conta-poupança, mas não a regra, entende? Outro juiz pode entender o caso de outra forma e não fazer nenhuma observação quanto ao destino dos rendimentos do artista. Nesse caso, os responsáveis acabam cuidando desse dinheiro, certo? Exatamente, Mari. Uma das atribuições do poder familiar é administrar o patrimônio dos filhos, mas eles não são os donos desse montanha. Entende-se que os filhos, por serem crianças ou adolescentes, não têm a maturidade necessária para administrar o dinheiro recebido. Então, cabe aos responsáveis esse cuidado. Mas, então, na lei não tem nada que garanta isso, certo? Isso mesmo, Mari. Não garante com esse dinheiro será utilizado. Mas, a lei 10.406 de 2002 diz o seguinte. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando aos bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo a algum parente ou o Ministério Público, a adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Certo, mas como é feita a fiscalização nesse sentido? Porque me parece um pouco intangível essa questão. Essa parte é um pouquinho complicada. A fiscalização precisaria ser mais rigorosa nesse sentido. Muitas dessas crianças acabam sustentando seus pais e mães e gerando riquezas e bens para a família, às vezes se tornando empresários dos filhos e dependendo totalmente do rendimento dessa criança. Mas, claro, que é preciso ser analisado caso por caso, para entender a situação por completo. Mas, se tivesse uma fiscalização mais severa, seria mais fácil identificar essas situações. Nossa, parando para pensar, isso pode ser bem perigoso. Eu estou aqui pensando em como a Larissa Manoela aguentou calada isso por anos. Pode ser bem perigoso mesmo, Mari. E é bem esse o caso dos pais Larissa Manoela, segundo as informações que ela tornou públicas na televisão. E pela legislação, Mari, depois dos 16 anos, os adolescentes passam a ter mais direito a trabalhar, bem como ter contas em banco. Quando passam dos 18 anos, passam a ser responsáveis autônomos pelos seus atos e contratos, sem necessidade de acompanhamento. E é aí que os pais da coitada da Larissa Manoela teriam que ter deixado que ela fizesse a própria gestão do patrimônio, eu estou certa? Isso mesmo. Mas a falta à fiscalização do Ministério do Trabalho, conselhos tutelares, varas da infância e adolescência e promotorias. Então, esse tipo de situação acontece com mais frequência do que a gente imagina. Infelizmente, isso é verdade, William. Espero que com esse boom da Larissa Manoela, os órgãos possam olhar a questão com mais cuidado, porque a situação é bem delicada. Com certeza, Mari. E não só dos órgãos competentes, também das empresas contratantes, que têm o dever de ficar de olho contra isso. É, um trabalho em conjunto, né? Eu fico pensando quantos casos desse tipo estão acontecendo nesse momento. É muita cara de pau dos pais. Isso é muito triste, né, Mari? Mas desde a exposição da Larissa Manoela na mídia, pelo menos quatro projetos de lei foram protocolados para ampliar a proteção de bens de artistas infantis. Olha só, as coisas estão caminhando. Mas, William, e se os pais contestarem isso? E não se disporem a deixar que o artista, com mais de 18 anos, administre o próprio dinheiro? Tipo os pais da Larissa. Aí, as defensorias e promotorias agem em nome das crianças ou adolescentes nos processos. Podem ocorrer também situações de mediação de conflitos entre as partes, mediadas por esses órgãos. Interessante. Então, esses jovens estão amparados de alguma forma. Estão sim, Mari. E aqueles projetos de lei que citei agora há pouco, foi apresentado o denominado Lei Larissa Manoela, que está tramitando a todo vapor. É de autoria dos deputados Pedro Campos e Duarte Júnior. William, mas o que diz esse projeto de lei? É o Projeto de Lei 3.938-2023, que propõe alterar a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para acrescentar normas que promovam a transparência e a responsabilidade na gestão patrimonial. De acordo com o documento, os artigos 1691 e 1692 passariam a ser mais detalhados exatamente para evitar episódios de violência patrimonial. Que é o que a coitada da Larissa vem sofrendo há anos. Exatamente. E esse projeto de lei tem como objetivo alterar dois artigos do quadro civil, que tratam sobre o exercício do poder familiar, que é aquele conjunto de deveres e responsabilidades que os pais têm com os filhos. No primeiro artigo que o projeto de lei visa mudar, os parlamentares sugerem que tem uma avaliação por parte do Ministério Público sobre o envolvimento de menores de idade em empreendimentos comerciais. No exemplo de Larissa Manoela, a jovem possuía somente uma participação de 2% em uma das organizações estabelecidas por seus pais para gerir suas atividades profissionais. Também estabelece que, no contrato social, precisa ter uma cláusula de revisão obrigatória para quando o filho atingir 18 anos. Assim, as atividades da empresa ficariam suspensas até que o contrato fosse efetivamente revisto. Ah, entendi. Parece uma solução interessante. Com certeza, Mari. E o segundo artigo que o projeto de lei objetiva mudar é que os filhos de menores de idade possam exigir que os pais prestem contas dos bens que eles estão administrando. Na legislação atual, menores de idade podem ter quase todos os tipos de bens registrados nos seus nomes, seja carro, casa, dinheiro no banco, mas é necessário que os pais ou os responsáveis os administrem. Outra questão que o projeto prevê é que o Estado possa intervir em casos comprovados de má conduta dos pais ou os responsáveis na gestão dos bens dos menores. As consequências incluem detenção de 6 meses a 2 anos e ou multa. Mais uma garantia para os menores. Eu acho que se aprovado o projeto de lei, isso vai beneficiar muitas pessoas. Depois do caso da Larissa, vários artistas se pronunciaram sobre a administração do seu patrimônio por suas famílias. Sim, vi várias histórias falando sobre isso. E há outros casos de crianças e adolescentes que trabalham com redes sociais em plataformas de comunicação que também podem ser beneficiadas por uma regularização dessas atividades. Precisou a Larissa Manoela expor essa situação para que a legislação fosse revista, né? Exatamente. E espero que seja aprovado para que esse tipo de violência diminua cada vez mais. Também espero. E nessa questão da Larissa, envolvia três empresas. Ela chegou a falar que descobriu que a porcentagem que ela tinha era de 2%, enquanto os pais tinham 98% da empresa mais rentável. Se a lei já estivesse alterada, ela não passaria por isso. Não mesmo. Agora torcer que as autoridades aprovem e que as coisas sejam melhor fiscalizadas. Com certeza, William. É o que esperamos. Bom, muito obrigado por essa conversa, William. Eu te espero aqui em outros episódios. Eu que agradeço, Mário. Foi um prazer estar aqui e com certeza voltarei sim. Só chamar. Pessoal, o episódio de hoje fica por aqui. Mas eu espero sua companhia no próximo programa. Ótima semana pra você. Esse programa e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Spotify, SoundCloud, Deezer e Amazon Music. E aquele lembrete clássico. Siga e conecte nas redes sociais e ative as notificações. Assim, você fica sabendo logo que sair o nosso podcast semanal e também os nossos vídeos e conteúdos diários. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Você ouviu o Eco Tributário. Seu podcast com as novidades mais importantes que aconteceram na última semana nas áreas fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Um oferecimento EcoNet Editora. A informação por completo. Legenda Adriana Zanotto